Rapaziada aí ó, chegou aqui na JF Kayaks Olha aí, Kayak Rápido da Milianáutica Kayak é que foi lançado há pouco tempo aí Chegou agora aí as encomendas na JF Kayaks, um luxo, olha Tem que tem, tem que tem Olha aí, na Rua Pia Cai 535, loja B aí, centro da Taquara